Música Música Assalamualaikum I hope you are enjoying good health If you are new in our channel Let's subscribe, pass and like our videos Oh where are you going We made this video with much effort Please watch a full video Thank you my dear friends Follow me on Instagram and subscribe my channel Thank you Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamualaikum Welcome to my channel My Recipe Box Today we are going to make a chocolate muffin Follow my video step by step Let's start First of all, I will make a fine flour The rice is made I made a fine flour I make a fine flour eu coloco a pôder em 1-2-3 tbps de coca pôder 1 tablespoon baking powder 1 pinche de made salt eu vou colocar uma pança de uma pança de um pança. Agora eu vou colocar a pança de um pança de um pança, e a pança de um pança de um pança para oil. também podemos fazer um pouco mais de um pouco mais. Agora, podemos fazer um pouco mais de um pouco mais de um pouco mais de um pouco mais. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí